Sena Veículos, essa semana a gente vai facilitar para o financiamento. Vamos facilitar. Tem carro importado na parada, vamos começar por ele lá. Toyota SW4, 2007, completa. Banco de couro, kit multimídia, câmera de ré. Era R$ 82 mil, foi para quanto? R$ 80 mil. Preço ótimo. Agora dá uma olhada nesse Crossfox. Esse carro é maravilhoso, 2005, completinho. O preço dele já era campeão. Olha só para quanto foi. Era R$ 25 mil, foi para quanto? R$ 24 mil. Aproveita, agora dá uma olhada nesse Gol. R$ 211,00, completo menos ar. Ele era R$ 20 mil e 500 reais, foi para quanto, Rogério? R$ 19 mil e 500. Preço bom, hein? Passa aqui, vale a pena. Antônio Gomes do Amaral? R$ 649. Telefone? R$ 3304-7266. Você vai encontrar o carro que você estiver procurando. Tem nacional, importado, popular, executivo. O carro que você quiser, com facilidade para financiar. Se eu quiser trazer meu carro para trocar por um mais novo, dá? Dá. Faz negócio, passa aqui. Sena Veículos, qualidade de atendimento. E ainda com preços bem campeões, hein? Passa aqui.